Oi, turminha! E aí? Prontos para mais uma aula de contação de história? Isso mesmo! Vocês conseguem adivinhar o tema da nossa aula de hoje, da nossa contação de história? Sobre o que será a gente vai falar? Hum, eu acho que vocês não vão aceitar. Bom sim, né? Porque tá bem fácil. Olha o nosso cenário. Olha pro... Como está vestida? De caipirinha! Isso mesmo! Então a gente vai falar de festa junina. Você acertou! Muito bem! Então a gente vai conversar um pouquinho sobre festa junina e depois eu vou contar uma historinha bem legal. A festa se chama Fogo no Céu. Meu Deus, o que será que aconteceu? Mas antes disso, eu tenho algumas perguntinhas pra você. Você sabe quem trouxe a festa junina pro Brasil? Como surgiu isso? É, a festa junina foi trazida pelos portugueses, né? Pra nosso país. E você sabe por que tem esse nome, festa junina? Esse nome a gente deu, foi dado, né? Pra festa junina porque ela é uma festa que é comemorada durante todo o mês de junho, né? Então a gente comemora ela aí durante um mês, 30 dias. Isso mesmo, 30 dias. E também foram muito difundidas na região nordeste, por ser uma região árida, né? E também comemoram as chuvas nas lavouras durante a colheita do milho. Principal ingrediente das nossas comidas típicas, né? Tais como o bolo de milho, a pamonha, a pipoca, o curau, né? O arraial, local em que comemoram as festas juninas, geralmente é equipado com barracas decoradas, com bandeirinhas e todo mundo caracterizado de caipirinha, né? Que é o jeito que a Pro tá aqui. Agora, eu tenho um convite pra fazer pra vocês. Durante toda essa nossa semana, a partir de hoje, nas nossas acolhidas, né? Nós vamos entrar em ritmo de arraial aí. Nós vamos fazer nosso Arraial do Infantil 2 online. Isso mesmo. Então, eu quero ver todo mundo aí vestido de caipirinha todos os dias dessa semana, tá bom? Pra gente comemorar, sim. A gente não vai deixar passar em branco, não. Essa data aí, muito comemorada no nosso ano, na nossa região também, né? A gente comemora todo ano. A gente dança quadrilha. Infelizmente, esse ano não vai dar pra gente dançar. Mas a gente não vai deixar de comemorar. E eu não quero ver ninguém ficar de fora aí desse nosso arraial. Você achou que ia ficar sem se fantasiar de caipirinha? Tá enganado. Eu quero ver você linda de caipirinha. Você linda de caipirinha aí pro nosso Arraial, tá bom? Então, a Pro vai colocar aqui agora os slides pra nossa história. Então, vamos lá. A Pro vai começar essa história que é de arrasar. E vocês vão adorar. Olha lá. Começou. O bode falou para o rato. O céu pegou fogo! O rato falou para a pata. O céu pegou fogo! A pata falou para o galo. O céu pegou fogo! Fugiu o rato. Fugiu o galo. Fugiu a pata. Fugiu o bode. Ninguém ficou ali. O bode viu a coruja e falou. Foge, coruja! Foge! O céu pegou fogo. E o fogo vai cair na mata. A coruja viu o céu e falou. O fogo é um balão de São João. O bode falou. Um balão de São João? Então, vamos apagar o fogo do balão. O fogo não pode pegar na mata, não. O balão caiu. O bode apagar o fogo e pendurou o balão. E todos terão viva São João. Muito bem! E aí, ó? O que vocês acharam aí da nossa história de hoje? Fogo no céu, essa história chama. Agora, turminha, eu quero ver vocês aí em casa, comemorando aí a festa de São João com a mamãe e com o papai. E eu quero ouvir de vocês se vocês gostaram da nossa história de hoje. A prova vai ficar por aqui. Eu fiz tudo isso com muito carinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Até daqui a pouco. Beijo!